A Associação Nacional de Espondilite Anquilosante organizou o seu segundo torneio de natação numa iniciativa única ao juntar atletas federados, atletas representativos da ANEA e profissionais de saúde. É um torneio cujo prémio é precisamente divulgar a doença em si, esta patologia, que é uma patologia que depende de quem a interpretar, mas é uma patologia grave, em que as pessoas têm que ter uma situação que é fazer bastante exercício. Portanto, natação está dentro do nosso, coisa de melhorar a nossa saúde. Muitas pessoas que têm esta patologia e não sabem, e isto é uma patologia que quanto mais tardiamente for identificada, mais a incapacidade de cria na pessoa. Nós consideramos que iniciativas deste género são fundamentais, não só para que o doente possa ter uma participação mais ativa na gestão da sua doença, percebendo que neste caso o exercício físico e a natação são essenciais para a melhoria da sua qualidade de vida. E hoje temos aqui atletas profissionais, profissionais de saúde, pessoas que têm espondilite anquilosante e suas famílias, em torno da doença, mas com uma motivação positiva de ultrapassarem os seus limites e mostrarem que são capazes. E portanto, é um bocadinho esse o objetivo que nos une também nesta parceria com a Associação Nacional de Espondilite Anquilosante, que já temos desde o primeiro torneio, o EA Team. Eu pratico natação duas vezes por semana, mas para manter a forma e é algo que ajuda na minha doença, neste caso na espondilite anquilosante, e é benéfico também para a cabeça, para libertar o stress, e para alongar e para fortalecer, essencialmente. Mas foi muito agradável estar na água com muitos atletas, sejam doentes, sejam médicos, sejam atletas federados, foi muito agradável. Foi uma tarde obviamente muito bem passada, acho que não tanto pelo momento competitivo, mas sim um momento de criar espírito de equipa, partilha de experiências, realmente com uma doença que também tão pouco conhecida, e o facto de nós atletas federados de alto rendimento vermos aqui também poder ajudar, de uma maneira não muito significativa, um gesto mais do que outra coisa, mas para mim foi um orgulho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.